Música Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui na Dub Brasil Eu sou o Tetra Esse rapazado aqui é o Barba E cara, como vocês já devem ter visto, vou vender o Civic Amanhã eu entrego o Civic, então quando você tá assistindo esse vídeo já não tenho mais ele Já estou a caça do meu novo carro que eu vou comprar um E é isso aí O que que eu vim falar com vocês? Eu vou começar uma minissérie, vamos dizer assim Pra contar pra vocês a minha experiência desse tempo com o Civic De consumo, de funilaria, desempenho, seguro Tudo que eu passei com o Civic nesse um ano que eu tô com ele Beleza? Então eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar, né? É, você tem um certo conhecimento, mesmo que você só dirija um pouco, né? Pouco, é, 20 mil quilômetros E é isso aí galera, vamos lá Barba, qual o primeiro assunto você quer? Você escolhe Mano, acho que... Vamos falar do beberrão Beberrão É foda, vamos lá Então o primeiro assunto que a gente vai tratar vão ser os vídeos seguidos, tá? Então já se inscreve no canal pra não perder nenhuma A gente vai falar sobre o consumo do Civic O consumo do Civic é um dos motivos que me desagradou bastante, bastante mesmo Por quê? Já tinham me avisado antes de comprar o carro Rodrigo, é um carro beberrão e tal, 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 beleza Meu coração quer, mas não demora nem viável Você já deve ter entendido o que eu tô falando Quando eu comprei o carro eu quis dar uma acelerada um pouco a mais Porque é um carro legal Sempre gostei, o Civic sempre foi meu sonho Alcançar ele foi tipo, animal E aí que começou o problema Eu comecei a ver que eu tava abastecendo demais Demais E eu rodo muito pro carro Então isso se tornou um problema maior ainda, tá? Os últimos cálculos que eu fiz No modo... Eu tava com o gaspeto da Torque One, tá? Ele ajuda bastante tanto o desempenho quanto a economia Se eu não me engano eu fiz em torno de 5 e pouquinho 5,5 no Alcron No modo Valid Que ele não deixa você acelerar tudo Então te ajuda a economizar muita gasolina E eu fiz... Não, desculpa 6,5 no modo Valid 5,5 no modo normal acelerando Isso é algo meio complicado pra quem roda muito Já vi Civic fazendo 4, beleza Mas eu esperava que o Civic normal Sem precisar de algum equipamento pra ajudar Fizesse 6,5, 7, né? Então ficou algo... Né? É, é mais fácil alimentar a camela gota, né? É foda, véi Sai caro A gente viaja muito Pra fazer gravação Hoje, por exemplo, a gente foi pra um evento Já fez uma gravação lá pro centro Tamo aqui na zona sul de novo de São Paulo Fazendo gravação Então vai uma grana Eu nunca fiz teste na gasolina desse carro Tá? É... Eu só andei no álcool O álcool dá um desempenho considerável a mais Nesse carro aqui E eu gostei pra caramba Então eu fiquei nele Quando... Ai, peraí Aê! São Paulo é foda É... 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 Tomar no cu Quando eu decidi É... Falei, meu vô tem que economizar Então eu parei de ficar acelerando Parei Andando igual eu tô andando agora Eu tô a 47 km por hora Todo mundo me passando Tô na direita Andando igual uma vovó mesmo O carro aumentou o consumo Chegou no 7 que eu esperava Só que para o desempenho do carro Eu não acho que seja um... Um consumo interessante A gente gastou Pensa assim, ó Tava gastando, mano Você tem noção de quanto? De 800 a mil reais por mês em gasolina Nem álcool, né? Verdade, toda semana E vamos e convenhamos No Brasil não é muito barato, né? É... O álcool, enquanto a gente tá gravando hoje Deve tá o quê? 2,50, 2,60 É... A melhor Que também faz barato Também é ruim também É, não vou colocar o álcool ruim no meu carro Então pensa, tipo Porra, eu quero ter um Civic? Sim É um carro confortável? Pra caralho Você... Ainda vou fazer um vídeo dos 5... 5... 5 coisas que eu gostei E 5 coisas que eu não gostei no Civic Então vocês vão entender um pouquinho melhor desse assunto Eu vou ser mais específico Dos motivos pra comprar ou pra não comprar E... A gente tava buzonando pra mim Não era pra mim, não Enfim Voltando aqui, né? É... Mas e na estrada? Então, na estrada Boa, boa Boa fala Eu tinha esquecido Já esqueci disso Ah, não Pô, eu tô aqui pra isso, pô Obrigado, Mionzinho Consumo na estrada do carro Aí que vem a vantagem O... O Civic por ser 4 marchas Já vai beber mais É um carro automático 4 marchas Ah, mas o Civic é 5 marchas Não O Civic é 4 marchas Ele tem uma meia marcha Entre a terceira e a quarta Que ajuda o carro não ficar em rotação alta na estrada, tá? É... Isso aí é uma confusão que o pessoal tem um pouquinho Agora tá explicado de uma forma rápida Na estrada o Civic é um carro normal Ele chegou a fazer no álcool 11 km por litro É, já é bom Aí compensa, né? É melhor Só que a gente não pega tanto estrada assim, né? Só de final de semana Quando tem evento longe Super Drift Brasil, Drift Meet É, são coisas raras mesmo A gente anda muito São Paulo E em São Paulo fica fazendo 5 Já quando que era a média real do carro foi 5 Depois que eu aprendi a andar com o carro Acabou economizando Tá complicado, hein, mano? Porra E... Gastar mil reais por mês, cara Pensa assim O up Meu carro deve estar com 140 Parece 140 cavalos de fábrica E faz 5 6 Agora tá fazendo quase 7 Pô, caralho Caralho Ter um Civic é caro Um luxo caro De se manter Né? Caro é um elogio ainda, né? Assim Assim Venderia o carro por causa disso? Não Não Né? Já compra o carro sabendo disso E é um luxo Onde você chega a galera fala Nossa, o carro tá bonito e tal, tal, tal Vamos entrar aqui por causa do sol É Mas se você tá pensando Você tá pensando nisso Você tá fazendo Ai, ai, buraco Vamos fazer rally agora Pera só um minuto Buraco, buraco Mas buraco Acabou Andando Acelerando um pouco Você vai fazer 5 Se você tirar o pé Lá de boa Igual eu tô andando hoje Aqui no Domingão Você vai fazer 7 Na estrada Você vai fazer 11 12 Dependendo Da velocidade que você vai Mas eu também já cheguei a fazer 8 Na estrada Quando a gente tava um pouco atrasado Querendo ou não O Civic é um carro que a gente já chegou A 217 km por hora Já É um carro que anda bem Em esse sentido Na estrada ele é um bom carro Pra cidade não Eu Então Fazer 8 é um razoável Você tá 27 por hora É bem razoável Eu ainda falo que No meu ponto de vista Encher o tanque do Civic Hoje na cidade É prejuízo Porém Se você vai descer Vai viajar Meu É um tesão Ele é mais um carro focado Pra estrada mesmo É pra estrada Então Você vai e volta Com o tanque de boa Agora se você entrar em São Paulo Meu amigo Tá boa É um luxo É um luxo Você tem que ter noção disso É um puta carro Confortável É o carro mais confortável Que eu já tive O próximo carro Não sei se é tão confortável É o painel do carro É animal Tudo mais Só que Tem essa parte Da gasosa Se você comprar um Civic Pra andar na cidade Saiba que é luxo Cavalo que Anda é cavalo que bebe Não tem jeito É um carro 1.8 Pode não ter o desempenho Lá Essas coisas Mas É um carro Que razoavelmente anda bem É um carro pesado 4 marchas Eu Não venderia o carro Ou deixaria de comprar o carro Por causa disso Mas uma coisa Você tem que ter em mente Tipo Não dá pra você ir Levar seus filhos na escola Ir pro trabalho Voltar Pegar as crianças Depois sair Pra jogar bola E não sei o que E ficar rodando Com o carro Pra tudo quanto é lado Você vai gastar uma grana Mais do que eu gasto ainda Eu rodei bastante com o carro Por isso que eu tava gastando 800, 1000 reais por mês 800 mil reais não 800, 4 1000 reais por mês Caralho Passar 200 mil reais por mês Em gasolina Só estamos políticos Políticos Fala que gasta isso Pra poder ganhar Mas é isso aí galera O próximo tema Qual que você quer Barba Consumo já foi Tem manutenção Funilaria Tem desempenho Tem Aí os Motivos pra comprar Ou pra não comprar São os últimos Qual que você quer o próximo Cara Recentemente Passamos pela Funilaria Então bora Manutenção Funilaria Galera Vamos entrar no assunto De manutenção Funilaria Tamo junto Muito obrigado E comenta lá O que você acha do Civic Se vale a pena Se não vale E quantos quilômetros Por litro Seu carro faz Tamo junto E é nóis Vai lá rapaziada Motor Motor ignorante Deixa eu com Inostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil E até a próxima E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho